E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou passando aqui por Santa Cruz, município de São João da Ponte e quero estar aí mostrando um pouquinho daqui do município, né, desse distrito de São João da Ponte vou estar passando aqui pelas ruas daqui de Santa Cruz e vou estar mostrando aí para vocês um pouco daqui da comunidade acompanha o vídeo aí, já quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações ok? Então isso aí, fica com o vídeo e vamos lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto